Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e se você não é inscrito, se inscreva já. Hoje eu vim fazer mais uma loucura, que a gente gosta muito, do cabelo. Eu vou resolver misturar todas as tintas, todas não, né, porque eu tenho outra da 7.4, mas eu não vou misturar. Porque ele é um ruivo mais bem puxado, com o cobre bem escuro, sabe? Então eu vou misturar todos os restinhos de tinta e mais uma tinta puxada que eu tenho para pintar o meu cabelo. Atualmente ele está dessa cor, ó. Dá pra ver aí, não? Tá batendo um solzinho aí, dá pra ver a cor mais fiel que tá. Essa é a cor que está. Da última vez eu passei a 10.0, que foi essa daqui. E me sobrou isso. Aí eu vou misturar a 8.1, que antes eu tava passando 7.4 mais 8.1. Então me sobrou esse restinho da 8.1. E vou usar a 9.7, o tubo inteiro fechado. Vou misturar tudo e vamos ver que cor que vai dar, se vai dar bom, se vai dar ruim. E depois que eu pintar, eu vou cortar uma maquininha do meu namorado. Porque essa parte aqui, ó, provavelmente vai me ficar bem mais do que já tá, tá vendo? Dá pra sentir aí, meu irmão. Como é que tá? Aí eu vou passar aqui, na qualquer época de guerra, ó. Essa é a minha nova roupa de pintar do meu namorado. Por sinal, se ele ver ele vai ficar doido de doido. Aí, ó, eu vou dividir aqui e vou passar o óleo. Esse óleo que tem na resenha dele, vai lá ver. Gente, toda vez que você for pintar o cabelo, eu aconselho você a usar o Plex. Porque ele é excelente pro cabelo. Ele protege muito. Você mistura a coloração e você não vai ter uma agressão tão grande no seu cabelo. No meu caso aqui, eu não comprei o Plex. E eu estou ansiosa, meu cabelo tá sujo. Então, em vez de ir pra terapia, eu vou pintar o cabelo. Aí eu vou passar óleo aqui. E outra dica, gente. Lembrando que eu não sou cabelo, mas eu sou uma aventureira de fazer várias coisas no cabelo. Não passar óleo de coco. Porque não é recomendado nem você se expor ao sol quando tiver com óleo de coco no cabelo. Porque é o que ele faz. Ele frita, né, o seu cabelo. É recomendado até tirar. Então, se você for pintar o cabelo, automaticamente, aquela quentura que dá da tinta, da oxigenada, vai junto com o óleo de coco, vai fritar o seu cabelo. Como já aconteceu comigo. Meu cabelo é fino, né? Mas se você faz aí e dá certo, continua aí, vai na fé. Isso daí é uma dica por experiência. Que aconteceu comigo. Aí eu vou passar o óleo, já que é um pouco do Plex. E vou misturar também um pouco do óleo na tinta. Toda vez que eu vou pintar o cabelo, eu fico com aquele medo. Será que não vai aguentar? Mesmo eu estando cuidando, fazendo as coisas, tá difícil. A cor dele, eu gostei da cor que tá. Dá pra ver pelo sol. Tá uma cor, pra mim, boa, mas... Como tem muita tinta aí sobrando, eu vou jogar fora. Vou usar a 7.4. Eu vou usar quando eu tiver naquele dia de querem mudar de vez. Aí eu pinto da cor 7.4. É isso, já passei. Agora bora pintar. Dando início à aventura. Aqui já não tinha mais volta. Aplicou na primeira mecha, vai com tudo, né? Eu faço careta pra aplicar por conta do cheiro. E por conta, sei lá, eu faço careta pra tudo. Quando eu vou passar rímel, quando eu vou passar maquiagem. Não sei por quê. Sem explicação. Aí aqui eu fui passando. Não sei passar direito. Também não sei gravar, porque tá mostrando mais. Faço teste de HIV e da sífilis. Do que mostrando eu aplicando o cabelo. Dá pra ver aqui. Se não der certo como youtuber. Vou ter que procurar, caçar algo pra fazer da vida. Porque nem gravar a menina tá sabendo. Talvez posso ser... Cabeleireira? Quem sabe? Aí eu fui aplicando. Passando na raiz, nas pontas. Primeiro eu tive a ideia de passar só na raiz. Aí eu não tive paciência e fui passando na raiz e descendo pras pontas. Aí fui passando, passando. Foi muita tinta, gente. Eu usei muita, muita tinta mesmo. Mas eu não queria que sobrasse. Porque já tem tinta demais aqui. Esse barulho é da pipoca, porque ela está aqui do meu lado, fazendo barulho, roncando. Meu Deus. Não tenho privacidade. Como é que eu faço as coisas? Voltei com o resultado. E ficou assim. Olha a cor, como ficou. Não foi ainda o que eu queria. Mas também eu nem sei o que eu queria, né? Depois de misturar três tinta. Misturar dois tipos de água oxigenada. Não dá pra se esperar muito, né? O que eu ganhei com isso foi uma queimadura no pescoço. Ardência no couro cabeludo. Ardeu demais. Que eu não consegui. Não queimou, não queimou. Só ficou vermelhinho. Pra que tá queimando, não consegui me pôr, não. Existe. Aí, o que eu consegui foi isso. Foi essa cor que eu não queria. Mas foi uma aventura, né, gente? Foi pra testar. Três marcas diferentes, três cores diferentes. Duas oxigenadas diferentes. E foi isso que deu. Não façam isso em casa. E é isso. Ficou dessa cor aqui. Eu não consegui nem secar, finalizar com o secador. Porque meu couro tá muito sensível. Amanhã eu vou vender em selagem. Nem sei se eu vou conseguir fazer. Porque tá difícil. Até eu passar a mão assim, ó. Dói meu couro cabeludo. Mas ficou dessa cor aqui. E essa cor que vai ficar agora. Porque vai ter a minha próxima loucura. Não façam loucura no cabelo. Não façam terapia. Se você tiver triste depressiva, não pente o cabelo em casa. Vá para uma terapia. Essa é a minha dica de hoje. Tchauzinho, gente. Se inscrevam no canal para as próximas aventuras da hora aventureira.